Agosto, mês da juventude batista. E a mensagem de hoje vem do jovem Joniel Soares. E o Joniel fala sobre Cristo, a cola que nos une. E usa como texto base João 17, 20 e 21, quando Jesus faz a sua oração pelos discípulos que estavam com ele, mas também por todos nós. Jesus diz assim, a minha oração não é apenas por eles, logo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti, e que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o Joniel diz que em momentos de dificuldades, como esse que nós estamos passando, costumam gerar para nós a necessidade de tomarmos ações. e nessas ações nós seremos avaliados pelo próximo e demonstraremos a eles o que pensamos, o que sentimos. E nessa mensagem, nesse agir nosso, acabamos por nos aproximar daqueles que concordamos ou nos distanciarmos daqueles que discordamos. Então, o Joniel chama a atenção que nós corremos o risco de mesmo, por conta desse problema e da dificuldade que enfrentamos em expor os nossos pensamentos e sentimentos, corremos o risco de nos afastarmos, inclusive, daqueles que são servos de Cristo Jesus. Irmãos nossos, salvos por Cristo Jesus, corremos o risco de nos aproximarmos de outros que nós amamos porque concordam conosco. E ele diz, acredite, mesmo sendo unidos em Cristo, podemos sim discordar um do outro. Pelo contrário, difícil seríamos concordar com tudo. Podemos discordar quanto ao nosso posicionamento político, econômico, ou mesmo quanto à questão de saúde. O que não podemos, diz ele, é discordar quanto à mensagem do Evangelho. Assim como não podemos permitir que nossas divergências ocupem nossas mentes e corações mais do que o que nos converge em Cristo Jesus. Se temos nos sentido pouco atraídos pela comunhão com algum irmão, examinemos se estamos usando pouco a cola que nos une, que é Cristo Jesus. Oremos e peçamos a Deus que, em Cristo, e que Cristo seja a nossa prioridade, seja na teoria, seja na prática. Pense bem na mensagem do Joniel. Nós, de fato, temos união em Cristo Jesus. E Jesus orou para que nós fôssemos um, para que o mundo creia que ele, ele foi enviado do Pai. Então, a nossa unidade, a nossa união, a maneira que vivemos, testifica a fé em Cristo Jesus. E nós temos o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Deus e o mesmo Espírito Santo, que nos foi dado como selo, como penhor de Deus em nossas vidas. Nada pode nos distanciar uns dos outros. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.